E aí pessoal, beleza? Bom, trago uma super novidade pra você aqui. Um site novo que eu descobri aqui de inteligência artificial pra gerar a voz sintética, a voz do Google, né? Que é o Text2Speed. O nome do site é freetools.textmagic.com.br text2speed. Tá aparecendo aí o endereço, tá? Vou tá deixando fixo aí nos comentários. E o seguinte, eu dei uma testada aqui nas vozes aqui que ele oferece em português. Algumas vozes eu não gostei, né? Tem umas que já são conhecidas. Mas o mais legal desse site aqui é que dá pra você fazer o download até 2.500 palavras, né? Você pode gerar e regerar, né? Quantas vezes você quiser. Claro, tem aqui a parte que é paga, né? Deles. Mas então, eu testei essa primeira voz aqui. Vou rodar pra vocês aqui pra ver como ficou. Perder a barriga é um dos objetivos mais comuns de quem busca uma vida mais saudável. No entanto, é importante lembrar que a perda de gordura abdominal requer um esforço constante e consistente, além de uma dieta saudável e equilibrada. O primeiro passo para perder barriga é adotar uma alimentação saudável. Isso significa reduzir a ingestão de alimentos processados, açúcares e carboidratos refinados e aumentar a ingestão... Pronto, pessoal. Mas tem outras vozes aqui em português. Se você der descida aqui, ó. Pera aí. Se você for descida... Isso aqui é português, mas em português de Portugal, né? Perder a barriga é um dos objetivos mais comuns de quem busca uma vida mais saudável. No entanto, é importante lembrar que a perda de gordura abdominal requer um esforço constante e consistente, além de uma dieta saudável e equilibrada. O primeiro passo para perder barriga é adotar uma alimentação saudável. Isso significa reduzir a ingestão de alimentos processados, açúcares e carboidratos refinados e aumentar a ingestão de frutas, verduras, legumes e proteínas magras. Além disso, é importante beber bastante água para manter o corpo hidratado e ajudar a eliminar as toxinas. Outra dica importante é praticar atividade física regularmente. Exercícios aeróbicos como caminhada, corrida, natação e dança são ótimos para queimar calorias e perder gordura abdominal. Além disso, é importante incluir exercícios... Pronto pessoal, não vou prolongar mais aqui não, tá? É... Eu gostei dessa voz daqui e da outra do cara, né? Só, foram as únicas vozes que eu gostei, entendeu? Mas tem voz aqui, ó, em inglês, ó... Antônio, inglês, o S, Nick, David, tá vendo aqui? Tem um monte de voz aqui. E tem alguma voz neural. Neural quer dizer que é mais... Eu vou dizer, é mais realista, né? Essa voz aqui, quando aparece a palavra neural. Peraí, deixa eu ver aqui. Dut, português, rússia... Enfim, pessoal, você vai... Você vai ter que procurar aqui, tá? E é isso, espero que você tenha gostado. Deixa teu comentário aí abaixo. Ah, tá aqui, ó. Ah, não, isso é espanhol, que eu não sei se é espanhol. O S, Neural 2. Neural quer mais realista. É isso, pessoal, até mais.